Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas primeiro de tudo, como vocês já sabem, como hoje é segunda-feira eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí E olhem só, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a atualização massiva dessa semana aí da versão 13.30 Como eu falei no vídeo de ontem, a atualização muito provavelmente vai acontecer amanhã no dia 21 de julho Até o momento, a Epic Games ainda não anunciou o horário da atualização então possivelmente hoje à noite eles vão comentar alguma coisa sobre essa atualização lá no Twitter deles e assim que eles avisarem sobre isso, eu aviso vocês lá no meu Twitter também, ok? Então fiquem espertos, se a atualização de fato for amanhã, é claro, amanhã é mais cedo eu já vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal, ok? E olhem só, hoje voltou no jogo o modo Blitz esse modo eu sei que muita gente gosta e ele voltou agora na playlist de solo e olhem só a descrição do modo Blitz é uma versão em ritmo mais acelerado do Battle Royale Corra mais rápido com sua picareta, voe mais rápido com sua Zadelta reinstalável e recarregue mais rápido criando partidas com duração de até 15 minutos O mapa também tem saques e recursos extras Dê o seu melhor pela vitória Royale Então se você curte bastante o modo Blitz, eu sei que muita gente gosta desse modo, aproveite no momento enquanto ele se encontra disponível, lembrando que esses modos por tempo limitados estão voltando, né, por cerca de 2 dias então você tem mais ou menos 2 dias, né, pra aproveitar o modo Blitz aí dentro do Fortnite E, mano, olhem só, também quero comentar com vocês a respeito da matéria que a Pig Games colocou hoje lá no site deles sobre o campeonato Galaxy que vai acontecer nesse final de semana Olhem só o que eles escreveram aqui Campeonato Galaxy do Fortnite para jogadores de Android Em 25 e 26 de julho, domine o Fortnite no seu Galaxy e junte-se a proprietários de dispositivos Galaxy em um torneio do Fortnite para ter uma chance de ganhar um traje e um envelopamento inédito antes de todo mundo Aí tem a imagem da esquina que vai ser a recompensa aí para certos jogadores do campeonato Traje e envelopamento Galaxy Disponíveis primeiro para os menores jogadores no Campeonato Galaxy do Fortnite Como participar então do Campeonato Galaxy? O Campeonato Galaxy é uma competição aberta a todos jogadores elegíveis de Android usando dispositivos compatíveis com o Fortnite Jogadores também precisarão habilitar a autenticação de dois fatores em suas contas Epic Para os detalhes completos, leia as regras oficiais do Campeonato Galaxy Então vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo Se você for participar desse campeonato, dá uma conferida nas regras completinhas, ok? Durante o Campeonato Galaxy, os melhores jogadores de cada dia terão a oportunidade de ganhar o traje batedor à Galaxy Todos os jogadores que participarem de no mínimo 5 partidas receberão o envelopamento Galaxy Vencedores regionais diários serão determinados da seguinte maneira Ou seja, se você ficar entre os melhores 2.500 aqui na região do Brasil, da América Latina no caso Você consegue na conta essa skin totalmente gratuita que eu sinceramente achei uma skin muito, muito bonita E se você participar de no mínimo 5 partidas, você também consegue na conta totalmente de graça O envelopamento Galaxy, né? Que meus amigos, ele com certeza deve ser muito lindo Afinal esse tema de Galaxy é muito bacana, tá ligado? Só que uma observação muito importante é que o envelopamento Galaxy e a skin aqui desse campeonato Não serão itens exclusivos Eles só vão aparecer primeiro, né? Pra quem no caso, né? Disputar esse campeonato já desse final de semana Porque olhem só o que eles escreveram aqui no final Observação O traje batedor à Galaxy e seus acessórios serão disponibilizados na loja de itens no futuro Então se você não tem nenhum dispositivo Samsung, tá ligado? Pra participar do campeonato Por exemplo, eu não vou conseguir participar, tá ligado? A skin, né? Que é a recompensa aí pra alguns jogadores do campeonato E também o envelopamento Galaxy Vão ser lançados na loja no futuro Pra você poder comprar por V-Bucks também De qualquer forma, é um campeonato muito bacana Então se você tem o aparelho elegível, né? Pra participar desse campeonato, fique ligado Vai acontecer nesse final de semana, sábado e domingo, dia 25 e dia 26 de julho, beleza? E assim que a skin, né? For lançada na loja no futuro, é claro Eu atualizo vocês aqui no canal também Porque eu sei que muita gente vai querer comprar a skin, né? Quem não tem, no caso, aí aparelhos elegíveis para participar desse campeonato Mas no momento não sabemos quantos V-Bucks Essa skin vai custar na loja quando for lançada De qualquer forma, se tiver alguma outra informação no futuro Eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E aproveitando aqui esse assunto de skins promocionais e tudo mais Olhem só que interessante esse post postado lá no Reddit Pelo usuário chamado WEG Ele colocou nessa imagem uma sugestão de uma nova raridade Que poderia ser lançada no futuro do Fortnite Tipo assim, todo mundo tá ligado que há um tempo atrás A Epic Games começou a colocar várias raridades no jogo Raridade sombria, das sombras, de gelo, de lava e tudo mais Enfim, né? Tem várias raridades atualmente aí dentro do jogo E essa sugestão do cara é basicamente colocar uma raridade para itens promocionais Como por exemplo, itens da Twitch Prime OnePlus, né? Que foi a dança lançada recentemente Item Galaxy e tudo mais E como acabei de falar, nesse final de semana vai ter o campeonato Galaxy Que vai ter uma outra skin Galaxy sendo lançada no Fortnite Então quem sabe a Epic Games poderia lançar uma raridade exclusiva Para esses itens promocionais Claro que é apenas uma sugestão, né? Um conceito no caso Então deixe aí embaixo nos comentários Se você acha essa ideia interessante ou não Lembrando que raridade não muda basicamente nada, né? Não muda o preço do item Não muda, tipo, como que ele vai ficar, né? Dentro do jogo Só muda basicamente que ele vai ficar separado no inventário, né? Com uma parada um pouco mais exclusiva, digamos assim De qualquer forma, eu achei uma ideia bem interessante, né? Por isso, eu quero saber as opiniões aí de vocês também E, manos, olhem só Agora mudando de assunto Eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado White Star Tipo assim, ele publicou essa imagem aqui E ele escreveu o seguinte na descrição Não sei se todo mundo vai entender Mas olhem só o que ele escreveu E encontrei três lhamas na partida Aí tem a imagem dele, né? Com a skin do ceifador E com uma mochila aí da skin da Bombardeira Estelar, tá ligado? Bom, não sei se todo mundo entendeu Acredito que não Mas tipo assim, manos Há muito tempo atrás Muito tempo atrás mesmo Lá na segunda, terceira temporada mais ou menos Não tinham tantos vazamentos como tem hoje em dia, tá ligado? Então não tinham leakers na comunidade Pra vazar os itens pra gente Vazar skin, mochila E quando os itens eram vazados Era, digamos, um segredo pra todo mundo Ninguém sabia se o item ia ser lançado na loja Como que ia ser lançado e tudo mais Naquela época, claro Os vazamentos eram muito mais escassos, né? E por conta disso Quando essa mochila da Bombardeira Estelar Foi encontrada nos arquivos do jogo naquela época A galera não sabia se a mochila Ia ser lançada na loja ou não Porque a skin da Bombardeira Estelar Já tinha sido lançada antes E a mochila foi lançada somente depois, tá ligado? Então quando a mochila foi encontrada nos arquivos Muitas teorias começaram a surgir dentro da comunidade E a teoria mais comentada, né? Esse mito que se espalhou na comunidade naquela época É que você só podia conseguir essa mochila Se você encontrasse três lhamas na mesma partida E claro, né? Pra você encontrar três lhamas na mesma partida É muito difícil mesmo, né? Muito, muito difícil Você tem que ter muita sorte, tá ligado? Eu, por exemplo Eu já encontrei duas lhamas na partida Mas três eu nunca encontrei E olha que eu já joguei várias partidas de Fortnite até hoje, né? Então é claro que esse mito se espalhou rapidamente na comunidade naquela época Tanto é que eu fiz um vídeo, né? Naquela época comentando os itens mais raros E eu falei sobre esse mito aqui da mochila da Bombardeira Estelar Só que depois de um tempo Ela acabou sendo lançada na loja, né? Fazendo parte do conjunto aí da própria skin da Bombardeira Estelar Mesmo assim, achei um post bem engraçado pra mostrar pra vocês Mostrar que de fato, né? Antigamente na comunidade Tinham vários mitos, né? Por conta dos vazamentos Serem muito mais escassos do que hoje em dia E por fim, gurizar o último assunto que eu separei nesse vídeo É uma teoria bem interessante A respeito de um detalhe Aí do evento ao vivo final da temporada passada Bom, o evento chamado Dispositivo Acredito que todo mundo lembra Foi um evento, né? Cheio de mistérios Porque durante algumas cenas do evento A gente meio que se teletransportava pro passado, tá ligado? Onde a gente ficava dentro daquela sala secreta Onde o Jones ia abrir a porta no final e tudo mais Acredito, né? Que todo mundo lembra Aí do evento ao vivo da temporada passada E durante essas cenas aí da sala, né? Quando a gente tá dentro da sala Em cima da mesa aparecem três pastas Escrito Ultra Secreto E nas três pastas tem aí a imagem de certas skins do jogo No caso, do Midas Da engenheira, né? Da Julis E também da Lince Então a galera tá comentando recentemente na comunidade Que essas três skins tem várias tatuagens no corpo, né? Como dá pra ver na tela A Lince, né? Tem os braços cheios de tatuagem O Midas também E a Julis também Então tem uma galera comentando uma teoria Que esses personagens Eles ficam tatuando, né? Acontecimentos do passado Para depois viajarem no loop Então pra poder lembrar depois Do que aconteceu no passado, tá ligado? E sinceramente Essa teoria faz um certo sentido Porque todo mundo sabe, né? Que o loop Aí que tem a ver com o visitante, né? Também que é Foi ou aconteceu, né? Durante o evento aí da temporada passada A gente é teletransportado pro passado, né? Pro futuro e tudo mais Então quem sabe Esses agentes aí, né? O Midas A Julis E a Lince Eles se teletransportam através do loop também E pra eles se lembrarem do passado Ou do futuro Eles acabam tatuando aí Algumas paradas nos braços Aí no corpo no geral, tá ligado? Então enfim Achei uma teoria bem interessante Pra ser comentada aqui no vídeo, né? Quem sabe Tenha alguma relação com a história Desse capítulo 2 também Mas é claro Apenas uma teoria da comunidade Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito desse assunto Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Se você vai participar do campeonato Desse final de semana ou não Lembrando que você precisa, é claro Ter um aparelho elegível Galaxy, né? Pra participar desse torneio E a recompensa que a skin E o envelopamento Vão ser lançados na loja De itens no futuro também Então mesmo, né? Se você não poder participar do campeonato E você gostou dos itens Você vai poder comprar na sua conta No futuro, ok? E se você gostou do vídeo, mano Deixe o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Que adoram saber das notícias Novidades e tudo mais Pra todo mundo ficar ligado Que possivelmente amanhã Vai ter atualização massiva 13.30 E é claro Eu vou trazer todas as novidades Aqui no canal para vocês Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!